A tela do PEC, ou Preparar Expedientes e Comunicações, trouxe outra novidade. Ao selecionar um tipo de expediente que seja necessário o endereço da parte, como por exemplo o mandado, ou uma intimação, ao clicarmos em Alterar Endereço, o sistema já traz todos os endereços previamente cadastrados para aquela parte, e também com possibilidade de paginação para facilitar a busca. Após selecionar o endereço desejado, você ainda pode alterar no próprio processo o endereço antigo pelo que você escolheu. Aqui, Substituir o endereço no processo por este endereço. Endereço da parte no processo atualizado com sucesso. Claro, você ainda pode cadastrar um novo endereço. Salvar. Automaticamente, ele já aparece aqui e no endereço para o expediente. Caso você queira usá-lo também no processo, basta substituir aqui. Fechar. Vamos conferir. Rua T50. E no processo, vamos atualizar. Rua T50. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.